Um ano e três meses de pandemia. Aqui no sul de Minas, quase 262 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e variantes. 6.175 delas perderam a vida para a covid-19. E hoje, de último dia de junho, a gente faz um balanço desse mês em relação à doença. Para isso, nós convidamos mais uma vez o professor de epidemiologia Sinésio Inácio da Silva Júnior, que coordena um estudo feito pela Unifal, que avalia o avanço da covid em Minas. Oi, professor, bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia, Suzana, bom dia a todos que nos acompanham, sempre um prazer. O prazer é nosso. Professor, comparando com o mês passado, maio, como foi junho em relação à covid? Suzana, junho, nós estamos fechando ainda hoje, né? Ele foi um mês que, em termos de número de casos registrados no sul de Minas, praticamente ficou com o mesmo número de maio. No entanto, em termos de óbitos, em relação a esses casos, é quando a gente faz um balanço, o pouco a mais de casos que houve em junho, em relação a maio, faz com que a tal da letalidade, né? O número de óbitos em relação a casos de junho já seja menor. No entanto, esses dados, né? Eles têm que ser analisados com, muitas vezes, duas, três semanas depois, quando a gente pega os dados que a CESA atualiza, a referência dos eventos. Mas, resumindo, junho, ele teve mais casos, um pouco mais de casos, sim, que maio, mas relacionando óbitos e casos, nós já observamos uma diminuição da letalidade, o que é muito importante. Com certeza. A vacinação, professor, está relacionada a isso? Sem dúvida. Quando a gente pega um outro indicador, né, que é a taxa de mortalidade, já é o número de óbitos, de mortes que acontecem em relação à população em geral, por habitante, nós já estávamos observando que, de abril para maio, já havia sido, havia havido uma redução muito importante nessa taxa de mortalidade nas pessoas com 60 anos ou mais, ajudando a diminuir a taxa de mortalidade geral. Agora, em junho, né, vamos esperar fechar o mês, atualizar os dados por data de ocorrência, realmente, desses óbitos, mas a gente já tem algumas análises aí que a gente pode dizer que, atenção, né, mesmo entre aqueles com menos de 60 anos, que é uma parcela ainda muito pouco vacinada, mas já começou, a vacinação já começa a ter um efeito positivo também em diminuir taxa de mortalidade. Esse é o primeiro grande indicador que nos indica, né, o quanto é importante a proteção vacinal. Professor, e o que a gente pode esperar para as próximas semanas aí com a vacinação avançando? Suzana, a vacinação é e sempre foi, né, a esperança, e agora nós temos números, as pessoas, né, embora ainda estejamos com um número muito grande de casos e óbitos, mas quem se vacinou, quem conhece quem se vacinou, sabe que individualmente, né, eu já me vacinei, isso nos dá uma esperança, uma segurança, que, em primeiro lugar, a gente não pode fazer com que seja uma esperança falsa de achar que a gente está completamente protegido. A pandemia é uma doença coletiva e a gente tem que continuar com as medidas de prevenção, mas com esse avanço da vacinação e a gente mantendo as medidas de prevenção, é de se esperar que a gente consistentemente diminua a taxa de mortalidade. Precisamos fazer isso por pelo menos aí mais umas duas semanas, com a tendência também que se estabeleceu atual, né, de diminuição de casos, para que a gente comece a controlar essa pandemia. É um momento extremamente estratégico para a gente não relaxar nos cuidados e apostar, sim, na vacinação. Então, quem já pode que se imunize, né, professor? Muito obrigada pela participação. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço.